E tem uma novidade pra você aqui da Casa Grande Móveis e Decorações. Olha só, que bom que o Natal está chegando, que bom que o Ano Novo está aí. O Milton falou, Cris, eu vou fazer minha festa de Réveillon aqui na loja. Mas como com esses móveis? Vai se fazia tudo, vai se fazia tudo. E o que você vai fazer pra conseguir esvaziar até o Réveillon e fazer sua festa aqui? Olha, nós pegamos o preço à vista e vamos fazer em três iguais. E aí não deu 15% de desconto. Perfeito. Loja toda e vai te entregar até antes do Natal. E precisa desocupar até o Réveillon. Então, olha, as peças que você confere aí no vídeo, vem pra cá. O preço à vista ainda tem 15% de desconto e ainda faz em três vezes. Olha um exemplo. O primeiro exemplo é essa sala de jantar com base, tampo, mais seis cadeiras. Já com desconto quanto, Milton? R$ 3,840. Preço à vista. Olha, três parcelas de R$ 840 já com 15% de desconto. Tem outros modelos aqui. A loja todinha com 15% de desconto. Preço à vista ainda em três vezes pra você. Entrega até antes do Natal. Ele precisa esvaziar até o Réveillon. Aqui, olha, esse conjunto estofado de couro. Três de dois lugares por quanto? Já com desconto? Três de R$ 580. Ó, não. Couro, você sabe que não custa barato, né, gente? Três parcelas de R$ 580. Dá só uma olhada. Olha só na qualidade, no acabamento. Três parcelas de R$ 580. E vamos lá, Willow. Vamos mostrar mais? Eu quero mostrar agora uma outra sala de jantar. Essa é uma mesa de ferro com seis cadeiras. Também já com 15% de desconto por quanto? Três de R$ 275. Tá vendo? Ó, vem negociar. Ele segura o chequinho. Vem aqui conversar com o pessoal. Enquanto eu vou conversando aqui com o Milton, dando endereço de telefone, você vai namorando as peças da loja. A loja é enorme. Tem muitas peças. E tudo que você confere no vídeo tem 15% de desconto à vista. Te entrega até antes do Natal e ainda em três vezes, né, Milton? Estacionamento na frente nos fundos da loja, de segunda a sábado, das 9h30 às 19h e domingo das 13h às 17h. Endereço de vocês, Milton? É rua da Moca 2486, o telefone é 6694-9466. O que é que você tá esperando pra deixar sua casa linda neste Natal? Correr pra casa grande, móveis e decorações agora.